Boa noite a todos, boa noite a todos os participantes, aos palestrantes presentes aqui no evento FMT Portas Abertas. Teremos agora a oficina a respeito do mitos e verdades sobre os sapos. A palestrante que irá direcionar essa oficina é a Letícia Catarino Franco, cursando o curso de Ciências Biológicas e está no oitavo semestre. Boa noite, meu nome é Letícia, como a Tânia já disse, eu sou acadêmica de Ciências Biológicas no Estúdio de Biociências da UFMT Campo Cuiabá e eu faço parte do projeto de extensão doação, que promove a educação ambiental. E a equipe que eu participo é composta pela Bruna Ribeiro, a Raíssa Souza, a Iussa, de La Cruz, o Carlos Eduardo, que é um dos professores, e o José Ricardo, que é um dos professores também. Nós tínhamos planejado em fazer em outra plataforma, com formato de Kiss, mas a gente vai fazer uma enquete e nós esperamos que vocês participem e respondam a enquete, que vai ter cerca de um minuto e meio para vocês responderem, de acordo com o que vão passar nos slides. Bom, primeira pergunta, vocês têm medo de sapo? Vou esperar vocês responderem, aí de acordo com o que saiu o resultado, o monitor vai me falar qual que foi o resultado. Obrigado. 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 Eu encerrei aqui a votação e 100% falaram que não tem medo de sapo. Nossa, que bom. Legal, legal, legal. Mas assim, né? É bom saber que ninguém tem medo de sapo. Bem bacana saber. Mas se acaso houvesse alguém que tivesse medo, eu ia falar pra vocês que eu imaginava por que vocês têm medo, porque foi uma coisa que foi criada em mim também, a questão do medo do sapo, até porque é um bicho que não tem uma beleza muito cativante, ele é um pouco pegajoso, existem muitos mitos, folclores sobre eles, mas enfim, eu continuo estando aqui, mesmo que vocês não tenham medo de sapo, pra desconstruir essa ideia. Vamos à próxima pergunta. Você joga sal no sapo? Espera novamente pra o resultado. Obrigada. 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 espécie do animal na natureza. Existem alguns artigos que falam que 30% das espécies sofrem risco de extinção e algumas dezenas já desapareceram. O que são sapos, então? Eles são anfíbios, terrestres. O ciclo de vida deles geralmente depende da água e de ambientes úmidos. Eles são conhecidos pela sua diversidade de canto, mas nem todos cantam. E o mais comum é o sapo cururu, que vocês vão ver aí abaixo na foto. Com certeza já viram em casa também. E você sabe a diferença entre sapo, rã e perereca? Responda uma enquete novamente. O vento não tem sapo, é que não pega. Obrigada. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto